O Beethoven late tentando proteger o território. É um cachorro manso, está aqui na casa do seu Celci Mar há oito anos. Foi presente de um amigo, mas há 15 dias, esse dono todo carinhoso percebeu que o cachorro estava com um problema na orelha. Dá pra gente perceber que ela está bastante inchada e ele então super preocupado com a situação do amiguinho, levou ele num veterinário. O seu Celci Mar trabalha com reciclagem e ele precisa de 800 reais pra poder fazer a cirurgia no cachorro. É um dinheiro que não estava no plano dele, então é difícil adquirir esse dinheiro de um momento pro outro. E essa cirurgia tem que ser feita de imediato, senão o companheiro dele pode morrer. E isso o senhor não quer, né? Isso aqui é um filho pra mim. Se for possível, eu moro em Baraponte. Mas isso aqui eu não abandono nada. A cirurgia fica 800 a 900 reais. O senhor não tem essa condição? Não, não tem. E eu preciso, né? E como é que o senhor percebeu que ele estava com esse problema? Um dia eu cheguei aqui em casa brincando que era de costume, todo dia seis horas. Aí quando eu cheguei eu vi que ele estava com esse problema, estava bem pouquinho. Fui lá no veterinário, aqui no rapaz, na próxima casa aqui. Aí ele falou que era otite, comprou remédio, 50 reais, remédio custou. Aí não melhorou, fui no veterinário. Aí ele falou que tem que fazer a cirurgia. A gente precisa mais uma vez de você aí de casa, que tantas vezes já nos ajudou a salvar animais, né? Gato, cachorro, cavalo. Esse pessoal de casa tem um coração muito bom e a gente conta com vocês. Olha, ele precisa de 800 reais. Se cada um puder doar um real ou dois, a gente consegue. Só que se você aí é um veterinário e acha que esse problema é coisa simples ou até mesmo complexo, mas você acredita que você consegue resolver o problema do Beethoven, a sua ajuda é muito bem-vinda, não é, seu Celso Mar? Isso, só Deus. Eu não vou poder pagar não, mas Deus paga. Pode fazer o apelo para o pessoal de casa ou até mesmo para os nossos amigos médicos veterinários. É, eu queria que alguém veterinário, que esse programa de audiência, né? Que alguém estiver assistindo, da cirurgia. O senhor fica emocionado? Porque eu gosto muito dele. O que ele representa para o senhor? Tudo. Tudo. Foi um presente? Eu não vou abandonar ele, né? Ele é um bom guarda, um bom amigo? Posso, bom. Eu não abandonei ele, não. Então tá aí o pedido, seu Celso Mar, tá todo emocionado, né? Não vou me aproximar que o Beethoven tá estranhando a gente, mas isso aí. O que é isso aí ? O que é isso aí ? Amém.